Eu quis fazer amizade com ele Pra ficar perto de você Às vezes tomo uns drinks com ele Pra saber coisas de você Me dói demais quando ele me fala Que às vezes faz você sofrer Sinto vontade de brigar com esse cara E só não faço isso porque Brigar com ele é ficar longe de você Brigar com ele é ficar longe de você Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Seu amor só para mim Por que será que eu pago esse preço? Pra ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Quando ele sai contigo Sinto tanto ciúme Eu não tinha costume De dividir alguém assim Parece até loucura Ficar te vigiando Mas eu queria tanto Seu amor só para mim Por que será que eu pago esse preço? Pra ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Por que será que eu pago esse preço? Pra ter às vezes sim e às vezes não Pra ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão 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 Por que será que eu pago esse preço? Pra ter às vezes sim e às vezes não Apenas uma noite de carinho Aumenta ainda mais a solidão Aumenta ainda mais a solidão Obrigado.